Que tal você aí aproveitar o sistema de consórcio para comprar o seu imóvel pagando 5 vezes mais barato do que qualquer financiamento imobiliário? Atualmente no Brasil, 25% dos imóveis financiados são feitos através desse sistema, ou seja, 1 milhão de clientes ativos com 7 mil contemplações de cartas de crédito por mês. E a Unifisa, autorizada pelo Banco Central, tem hoje a menor taxa do mercado para você comprar o seu imóvel, novo, na planta, na cidade, na praia, no campo, residencial, comercial e industrial, enfim, o que você desejar. E tudo em até 200 vezes sem juros e sem burocracia, com a vantagem de poder usar o seu fundo de garantia e pagar o lance com recursos da própria carta de crédito. Legal, não é? Então, não perca tempo e acesse agora o site da Unifisa, anotem aí, faça uma simulação com o valor da parcela que você gostaria de pagar, ou então vá até a unidade mais próxima e realize o seu sonho. Unifisa Consórcio Nacional, especialista em consórcio. Você quer? Você pode? Você conquista! Música 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 Legenda Adriana Zanotto